Oi, aqui é o BombaTV e sejam bem-vindos a mais um vídeo Comisários de Bordel andam revelando segredos dos bastidores que os passageiros raramente ficam sabendo Desde a razão, porque você nunca deve ficar descalço no avião Até o motivo pelo qual os tripulantes nunca tomam o café da aeronave Essas informações vão mudar pra sempre sua visão das viagens aéreas Então no dia de hoje vamos dar uma olhada no vídeo sobre segredos que aeromoças nunca dirão a você Então já dá o like, aproveita, se inscreva, ative o sininho e comente a hashtag eu me inscrevi E dê a opinião de vocês sobre esses segredos, então vamos pular logo para o vídeo 1. Malas Sim, elas são maltratadas, nenhum adesivo de frágil vai salvar sua mala Os funcionários que trabalham lá tem que colocar a carga em mais de 100 malas no bagageiro E tem que encaixar de qualquer forma, mano, infelizmente é assim que funciona As pessoas tentam entender uma coisa que nunca foi mencionada É que as vezes os voos atrasam porque os comissários de bordo não aparecem para trabalhar E as companhias aéreas tem dificuldade de convocar um substituto Por exemplo, uma comissária pode ter feito farra até a tarde no dia anterior à noite E decidido faltar o trabalho A visão da companhia aérea é apenas duas horas antes daquele voo transoceânico Que custou 1.500 dólares No qual você acabou de embarcar Os salários dos comissários eram péssimos Mas graças ao seu sindicato era muito difícil serem demitidos De modo que as faltas ao trabalho de última hora não eram em comum 3. Eu não recomendaria tomar o café ou chá quente do avião Essas bebidas são feitas com água potável E os tanques raramente são limpados Os tripulantes geralmente não tomam essas bebidas Em um dos voos, um passageiro encheu sua garrafinha de água com a água da torneira do banheiro E eu falei com certeza que não era uma boa ideia Mas ele não deu importância 5. Um comissário de bordo Uma vez falou que ela nunca viu um cinto de segurança ser lavado ou trocado Mesmo assim depois de vomitarem ou fazerem xixi em cima dele etc Mano, isso é totalmente nojento velho, eca 5. Um comissário de bordo Que trabalhava há mais de 6 anos em uma companhia aérea europeia Falou uma vez que fumar a bordo é um problema real Pois todos eles faziam treinamento de combate a incêndios Mas mesmo assim é extremamente perigoso fumar a bordo O cigarro eletrônico por outro lado é totalmente inofensivo Mas foi proibido mesmo assim Simplesmente porque pode atrair outros passageiros a acenderem cigarros de verdade O único problema real de cigarros eletrônicos são as baterias de lítio Então galera, o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no BombaTV Que é bastante importante, cara Não vai demorar nem um minuto na sua vida, cara Vai ir, deixa o like Que é bem importante Compartilha com seus amigos E vamos galera Vamos Hashtag BombaTV 200k Então o vídeo era esse Um forte abraço do BombaTV E é isso Fui! Tchau 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 Tchau